Oi, tudo bem? Tudo bem? Nossa, dá licença, chega mais perto assim. Tá, amor. Nossa, te vi de longe, te jurei amor eterno, hein? Nossa, legal. Nossa, mas pra ser bem mais sincera, te vi de perto, vai ser feio lá no inferno, hein? Que isso? Vamos rir, vamos rir. Você fala que me vê de lá de longe e fala que tô... Misericórdia. Estou a ferrar, pô. Olha, eu vou até embora porque... Olha, hoje não é meu dia mesmo, Deus me livre. Oi, bom dia. Dá licença, vou sentar aqui. Nossa, calor, né? Bastante. Dá licença. Pode chegar um pouquinho mais perto? Sem problema. É que eu te vi de longe, nossa, te jurei amor eterno. Meu Deus. Mas eu posso ser um pouquinho só mais sincera? Olha, nossa, eu te vi de perto. Vai ser feio assim no inferno. Misericórdia. Quem vai, Mariana? O que que é isso, meu? Você sai de lá pra gente não sabe de quem tá parado. Ó, eu vou tapar meu cabelo e você sai andando, tá? Misericórdia. Nossa. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.